Da Comunidade Imaculada Conceição e Maria de Nazaré, de Diadema, a Família Jumpaki. Coreografia, o grito ainda ecoa. A cruz foi a prova de amor de Deus para com a humanidade. Um amor total e verdadeiro. Um amor que o faz não desistir de você. Ele quer transformar sua vida, operar seus milagres nos seus dias. O grito já foi dado. Deixe-o ecoar no seu coração. Coreógrafos, o grupo. Lá na cruz, meu passado, minhas doutores e aflições. Lá na cruz, minha vitória. Nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago. Por amor, amor, poderizo palavras. Nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Está consumado. Filho de Javi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz Filho de Javi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz Lá na luz, meu passado, minhas dorões e aflições Lá na luz, minha vitória, nova vida, nova história Sangue derramado, preço que foi pago por amor Ah, mas por ter isso faladas, nada se compara Ao grito que foi dado, está consumado Uh, oh, ah, oh, ah, oh, ah Ooh, uh, oh, ah, ah, oh, ah Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim, quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim, quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim, quebra as correntes, cura minhas feridas. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim, quebra as correntes, cura minhas feridas. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim, quebra as correntes, cura minhas feridas. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim, quebra as correntes, cura minhas feridas. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim, quebra as correntes, cura minhas feridas. Obrigado.